E aí truta, certo mano, é nóis, aí cês não lembra de mim mano, sou tutubeiro é truta, é isso aí mano, tamo de volta aqui no canal do Gore certo, é isso aí, o Gore é um cara muito relaxado certo mano, é por isso que nós tamo sumido aí, eu sei que cês tá com saudade de mim, porque o tutubeira manja dos bagulhos, o tutubeira faz as fitas certo, o canal deu uma emperrada aí, porque o tutubeira não tá aparecendo no bagulho certo mano, aí mandar um salve aí pra quem sempre tava cobrando a presença do tutubeira aí nos vídeos do Gore mano, aí jogo pantera nega, tamo junto mano, é isso aí certo, aí ô Ribeiro Lima, e aí Dio, é nóis mano, um salve aí pra sua mina também pro seu moleque certo, nós se trombou aí outro dia na rua aí, o seu moleque ficou muito feliz de conhecer o tutubeira mano, é nóis, tamo junto certo, então, mas como eu tava falando aí né mano, o Gore é meio largado certo mano, ele não sabia onde tava o meu cabelo, ele não sabia onde tava a minha peruca né mano, minha camisa né mano, ele não sabia onde tava o óculos do tutubeira certo, é porque sem o óculos do tutubeira não é ninguém mano, sem óculos eu não consigo ir no bar do perereca certo, então mas é isso aí, e falar pra vocês aí também ó, que nóis tava numa busca aí certo, eu fico até meio emocionado aí mano, não, é a nossa fita com a Tijuca aí, nóis tamo junto ainda com a Tijuca certo, tchutubeira aí, a Tijuca tá tudo certinho certo mano, tô morando ainda lá na barraca da Tijuca ali né, é só é ruim que nóis fica meio longe do bar do perereca né mano, que né, eu moro aqui no meio da quadra certo troto, aí eu tenho que descer, virar, vira, vira de novo e vira de novo no meio da quadra, é o bar do perereca, é muito longe mano, cê ficar aí no bar do perereca, tomar uma tuba e não comer umas paçoca e ver se tem uns pirulitos certo, mas foi bom nóis falar dessas fitas de pirulito aí, que nóis tava nessa busca aí, como é que fala mano, ah eu esqueci a palavra é incessantemente falando, é, nóis tava nessa busca aí da caça né mano, do pirulito perfeito certo, nóis ainda tamo na busca aí do pirulito perfeito certo, fomos enganado em certos bars aí da cidade, que eu pedi um pirulito, o cara vinha com aquele chicrete disfarçado de pirulito né mano, isso não me entra na cabeça certo trota, o chicrete é chicrete, pirulito é pirulito mano, eu quero um pirulito, eu não quero um chicrete disfarçado de pirulito trota, certo mano, é isso aí, mas aí, nossa busca, assim, não tem um final feliz né mano, mas essa caçada aí do pirulito perfeito certo, nós chegamos no lugar, nóis encontramos, deixa eu ver se não pode mostrar a marca né mano, é, não pode mostrar a marca, mano, tamo ganhando nada no bagulho, então não vamos mostrar a marca do trota, deixa eu ver se tem marca né mano, é, tá escrito a marca aqui mano, na epititica, eu vou mostrar até pra vocês aqui, eu vou até pôr o dedo pra vocês ver o tamanho da marca do bagulho mano, aí ó, tá vendo, é, era pra mostrar depois, mas eu vou mostrar pra vocês, Encontramos o pirulito quase perfeito mano, é isso aí ó, certo, esse daqui, é um pirulito de verdade mano, quando fala pirulito, eu tô falando disso daqui trota, é mano, aí vai dar uns pobrema no vídeo aí, porque, pirulito é verde, o bagulho é verde ali atrás também, certo, mas, é isso aí né mano, tá vindo aqui, posso matar a saudade de vocês aí, certo, é, dá um beijo nas mina, nas molecadinha, molecadinha, É direito aí na escola, não pode fazer bullying com os outros moleque, tem uns cabelo coisado assim, que nem o do tchutubeira, é, nós tamo junto aí, a camisa pá, nós tamo no estilo, certo, mas é isso aí, queria só, eu fico emocionado né mano, matar a saudade de vocês aí, mostrar que, nós ainda continua, na busca do pirulito perfeito, esse daqui quase foi mano, Mas eu queria achar um pirulito tipo, tá ligado, tipo uma bola de tênis né mano, com bagulho assim, papo assim, ah, da hora mano, da hora, mas aí molecadinha, se vocês conhecem o bar de algum tio aí, que vende um pirulito da hora, indica pro tchutubeira nos comentários aí, deixa o seu like, certo, tamo junto aí, matando saudade mano, tamo de volta no canal do Gore, porque o tchutubeira sabe dos bagulho, é isso aí, e nós tá de volta aí, vamos ver se esse canal bomba, certo, Compartilha o vídeo aí, com o tchutubeira, tá no vácuo do pirulito perfeito, e é nóis mano, a tijuca tá chamando eu mano, vou nessa aí, porque senão, vai querer aparecer no vídeo, vai ficar pá, o tchutubeira vai perder espaço né mano, tô voltando agora, tem que ficar no centro das atenção né, é nóis mano, então, molecadinha, vai na escola, respeita o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, não fala com o desconhecido, certo, A não sei que for um desconhecido, conhecido, mas aí, tem outros detalhes, mas enfim, é, respeita todo mundo dos mais velhos, ajuda as velhas a atravessar a rua mano, mas pergunta se ela quer ir pra lá, certo, Uma vez o tchutubeira foi ajudar uma veinha né mano, aí ela tava indo, pá, na moral, tchutubeira chegou, falou fazer a boação do dia né truta, peguei a veinha, segurei na mão dela, fui andando com ela, pro lado de lá da rua, eu vi que ela tava oferecendo uma certa resistência né mano, falei, Mas qual é que é dessa velha, será que essa velha vai querer roubar eu mano, mas segurei e rastei né mano, eu vi que ela tava fincando o pé, ficou meio pesada, até magrinha mas tudo bem, Chegou do outro lado da rua, sortei, a velha, a velha saiu correndo pro outro lado mano, cortei, falei, e aí tio, fazendo a minha boação do dia, tchutubeira manja das paradas, levando a senhora pro outro lado da rua, sem perigo, a senhora volta desse jeito, Aí ela falou assim, é que eu queria ir na farmácia, eu não queria ir pular de lá da rua, eu quero ir na farmácia ali, pra então desculpa tio, foi mal aí vó, É nóis, é o Vazene mano, vai que ela me dá uma bengalada e já era, então tchutubeira tá partindo, é nóis na fita de volta no canal do Gory, tamo junto mulecada!